Atrás de mim está o Monte Brasil, que é este local aqui, um antigo vulcão extinto. E vamos fazer esta caminhada aqui vermelho, vamos à Azul, a Azul diz que são 3,5 km. Vamos lá começar a andar. Pista de Tartã, é pista de Tartã, bancos para o pessoal descansar, chegámos aqui ao Bosque dos Dragoneiros, estão a ver este tipo de fruto nativo de Cabo Verde, que dá ali aquelas sementes de 7 a 10 mililitros. Agora seguimos para cima, continuamos a andar forte aqui deste lado, sob vigilância do exército, cerro o vulcão, está como este aqui é o vulcão também, ainda está ali, a ver se vem assim dá-lhe um tanque daquele lado, de Corações de Natal, vamos aqui ao pé deste monumento, antes morrer livres, que em paz sujeitos, 6 de Março de 1642. Vamos para aquele lado ali, a fortaleza daquele lado, o continente fica para aquele lado, Portugal, que é o Angra a pé, e nós estamos aqui, o Largo da Boa Nova, Campo Cipado da Angra do Uruísmo, Chafariz da Boa Nova e Tanque do Azeite. Se vierem com as vossas crianças, temos aqui um parque engraçado, aqui do lado esquerdo, e isto aqui chama-se, Parque do Réu Vão, Câmara Municipal de Angra Turismo. Vamos ver ali, Proibidos Cães e ali a Doca de Angra Turismo. Pessoal, aumentou-se na low cost, se vinha até cá, 30 euros, e estão aqui também, podem estar aqui onde estou, não é assim tão caro, fica mais barato do que o depósito de combustível, e estamos a entrar aqui nos portões da fortaleza, está aqui o portão, tem os canhões ainda, estão a ver os dois canhões aqui daquele lado, 1 e 2. aqui do alto conseguem combater a parte da costa toda, peças de atilhar em ferro, o tempo já está de credá-los, aqui conseguem bem atacar, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 5 canhões, e aqui temos ali, uma anti-aérea, estão a ver, mais uma anti-aérea ali, para os aviões, está aqui, agora está bem defendida, e temos a base militar americana, já encontramos aqui, falamos com um americano também, está na base aérea, vejo o outro vídeo, vigilância por todo lado, este bar militar está, pompos da rocha, bom dia, é para ali a caminhada não, o caminho para andar, é assim para ali? Ok, obrigado! 15h45, Monte Brasil, estava ali o militar, não nos deixava passar, não é óbvio que ali é a parte restrita, Monte Brasil, trilho fechado, devido a atração de fogos florestais, houve aqui o fogo, deve estar fechado deste trilho, mais um canhão ali, um carro militar, vai apitando ali na curva, houve militares aqui em todo lado, muda a velocidade, deve haver outro carro militar aqui, outro carro militar! É só militares aqui nesta zona, vamos subir aqui por cima, podem fazer o download do track aqui na descrição do vídeo, Bambis, temos aqui Bambis! Muito engraçado, não é? Nós metimos aqui vida selvagem, vamos deixar os Bambis em pé em baixo, não alimente os animais, está bem? Vamos ter atenção, que eles já são cuidados, não precisa dizer, tá? Os animais! Muito engraçado sim senhor, os pintinhos, não sei se conseguem ver ali daquele lado, os pintinhos! E aí? 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 Pode-se trazer o carro aqui para cima, ou não, não é permitido? Ali é para funcionar ali. Ah, as pessoas podem vir, não é? Sim. Ok. Museu de Angra. Casernos de apoio de instalação, de apoio à bateria, paiolos, peças de telharia, posição... Vamos achar aqui as antiaéreas. O que é que acham? Temos aqui este local também, seu estímio. Estão a ver? Vai ser bonito. O que é que acham disto, é? Antiaérea. O que acham disto da antiaérea? E ali outra? E aí está bem defendida, é? Meio subterrado aqui. Virem aqui de perto. O banco para se assentarem, e para rodar ali com a alavanca, vai até ficar outro. Isto é para rodar depressa para todos os sentidos. Para dispararem. Fazer aqui um 360. Os sítios de apoio. Para rodar para os dois lados. Mais uma antiaérea. Mais uma antiaérea. Para aparecer igual a outra. Uma antiaérea. O padrão comunitivo. Finalmente, dos descobrimentos dos Açores. Temos ali uma. Sem não ser caravela. Se que é uma não. Há luzes. Luzes. Porto de pescas lá. Aqui está o fundo e o painel de azulejos, Paisagem, Saara Santa Bárbara, irei filmar Também aqui para depois ver o vídeo, como é que é a casa de banho, Covid-19, cuidado Cheira a limpeza, deve ser a casa dos pompos Armazenamento, Campo de Tiro ali, deve ser que Campo de Tiro Militar talvez, estão a treinar Os ovos ali ao fundo e o campo ali, estão a atirar, ali dois militares, vamos ver o que é que se passa ali, daquele lado, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Aquela Campo de Tiro ali em baixo? É sim Caminhar por aqui ou por ali? Não, não posso descer Não posso descer? Nem pode descer, nem posso ir por ali agora Ah já não posso ir? Vai haver tiro Ah quando há tiro Não pode passar ninguém Ah não pode passar ninguém Ah, como eu estava a dizer aqui que a caminhada é para este lado? Não, não, mas para baixo de qualquer maneira não podia ir, mesmo que não houvesse nada Fiquei militar, só para cima Aqui temos ali os militares que nos deixaram passar e ali é o Campo de Tiro ali em baixo Isto é um antigo vulcão extinto, estão a ver? Aqui a parte central da cratera, ferramentas agrícolas, máquinas agrícolas, não é? Engraçado Aqui mais uma O que que é isto aqui? Fabricado em Itália, Monte do Brasil, reserva forestal de recreio, mais casas de banho Para o pessoal para não... Estamos aqui na colônia de gatos Não abandonar os animais Deve ser ali a colônia de gatos Aquelas casinhas de gatos Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estão a comer? Estou a comer qualquer coisinha, não é? Estou a comer qualquer coisinha, não é? Não tem comida Não tem comida Não tem festinhas, não é? Não pode ser Não alimente os gatos Já estamos a comer Já estamos a continuação do caminho Estão a comer Estão a comer Estão a comer Estão a comer E agora Para os barcos Ali Sinais permanentes Primeiro anúncio Segundo anúncio Terceiro anúncio Aparece um navio oeste Itália, Patnavisoeste, vamos aqui, vamos subir aqui em cima, deve ser uns pontos mais altos talvez. Um monte de água, vamos agarrar aqui, pulita disto, não é? Muito agradável, os doitados não tiveram, campo de tiro ali daquele lado, ali onde está, anti-aéreas daquele lado, mas viemos ali debaixo. Vamos continuar a ter mais a frente, está no molhador, vamos ver. Vamos encontrar, já vai ver coisa a ver com o oceano. Está ali, rei de luz, fica para cima. Está ali a filmar o futuro, vai qualquer coisa. Vamos estar ali a incomodar, o senhor. Para a manutenção, tudo limpinho, e os trabalhadores, que não podem dizer que não fazem nada, que trabalham bem. Há alguns municípios aí, no país, no continente, quer dizer. No país, no país estamos todos. Bom dia. Bom dia. Isto aqui está sempre tudo limpinho. Às vezes é uma vez, duas vezes por ano. Há uma vez, duas vezes por ano. Não, por acaso, eu tenho visto lixo no chão e coisas dessas assim, não se fica a nada. Está sempre tudo limpinho, por acaso. Isto tem sempre trabalho, tem sempre coisa para fazer. Está sempre tudo. Não, mas o que? Admiro-me a limpeza, não é? Está sempre tudo limpinho, tudo arranjadinho. Está. Comparado com os outros lados, não é? Não tem para fazer aqui, tem para fazer para além. Está sempre tudo. E se não é isso, é a parede. Está sempre trabalho para o pessoal. Está sempre ocupado. Está sempre trabalho para o pessoal. Há continuação para o trabalho. Pesta Maravilha. O que é que acham? Vocês estão aí em casa? O que é que acham aqui desta paisagem aqui da Angra, dos Açores? Estamos aqui. Peço-me uma capelazinha. Vamos lá ver o que é que trata esta capela. Vamos ver o que é que tens. É a Hermida de Santo António. E lá dentro... Vamos ver a Hermida de Santo António. Vamos ver a Hermida de Santo António. Sim senhora. Reparem bem. Vou ver. Vou por-se mais um pouco mais aqui da borda. que beleza. Tchau, tchau. com a marina, aquele bruto hotel ali Monte Brasil à direita, passa cá a Iota, Monte Brasil estamos nós, que é a Iota das Cabras Quando eu faço um barulhão, eu faço tudo. E de fato, eu estou aqui fazendo um barulhão, eu sei que já está aqui, mas eu estou aqui, eu estou aqui. Eu vou ficar com a marina. Eu fico também aqui. Eu vou ficar com o arroz, eu vou ficar com o arroz, eu vou ir com o arroz, eu vou deixar o arroz. Vamos lá. 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 Espero que tenham gostado aqui do mundo do Brasil. Um beijão para todos e sejam felizes e continuem a acompanhar aqui os vídeos de Angra do Heroísmo, dos Açores, na Liga 3ª. Obrigado e mantenham-se a assistir. Olá! E cá estamos nós. E cá estamos nós, diretamente dos Açores, para o lado da ponta e para onde se está. Não te esqueça de adicionar o canal, não te esqueça de adicionar o canal Almas Adventures.